Alô, galera! Alô, galera! Começa mais um programa misturado! Sejam todos muito bem-vindos! Começa a mistura a partir de agora pela TV Cultura, pelo Portal Cultura e a gente recebe com muito carinho, na tarde desse sábado, a banda Regtal! Também hoje a gente vai receber aqui, com muita alegria, Madeirito e Alessandro dos Teclados! E claro, o programa vai ter muita dança musical, muita, muita dança, muito bacana! A gente vai receber também a Aline Brandão, que é dançarina urbana e dança de salão com seu parceiro, Sérgio Oliveira! E claro, essa plateia maravilhosa nessa mistura dessa tarde! Está no ar o programa Misturado! A gente vai para um rápido intervalo e a gente volta já já! Joga a mão para cima e para para fazer barulho! Põe a mozinha para cima e grita! Ei! 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 Quem está solteiro faz barulho, palco! Não para, não para, não para, não para! 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 Olha a pressão! Bora! E a torcida do Pai Sandu está aí! E a torcida do Clube do Remo! Bora na pressão! Bora misturar tudo! Graçada de Sérgio, curtindo, maravilhosa! E aqui é o Maderito, fora do normal! É na pressão, Alessandro! Maderito, fora do normal! É final de semana! Hoje eu vou sair, curtir! Com a minha alucinada, vou curtir! É o Rubi! Passageiros da nave já chegando e dando show! E sujeito sabe que Rubi é meu amor! E faz a pedra do Rubi! Faz a pedra do Rubi! Vai! Vem, 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 vem! Eu sou do Rubi! Eu sou da Marambaia! Faz, faz, faz a pedra aí, moçada! É o todo poderoso que chegou para agitar! E aí, DJ! Já vamos decolar! Já curtiram as passos, nave já dançaram no portal! São mais de cinco anos de sucesso na moral! Passageiros da nave vai fazendo a curtição! E é Deus no céu! É Rubi no coração! Bora misturar tudo! Rubi bate forte, Rubi bate no grave! Vamos dançar com passageiros da nave! Rubi bate forte, Rubi bate no grave! Alô, galera esperta, faz a pedra e faz o shark! Rubi bate forte, Rubi bate no grave! Passageiros da nave! É sempre assim! Seja onde for, é cê por cento, Rubi é cê por cento, Rubi é cê por cento, Rubi! Quem gostou, faz barulho! Cadê o barulho? Olha o barulho, olha a mistura! É a mistura do misturado! Que legal, Madeirito! Oi, que legal! Muito feliz em te receber, obrigado, obrigado aí você agitando a nossa plateia, né? Sinta-se em casa, porque você vem exatamente dessas comunidades cantando, dançando, agitando e tá aí a plateia retribuindo. Conta rapidamente, se dá pra contar, deixa eu te fazer uma curiosidade, tu é sobrinho do Tony Brasil. Sou sobrinho do Tony Brasil. Do Tony Brasil. Muito obrigado por todos, prazer em fazer parte desse programa maravilhoso, tá começando uma nova era na TV Paraense, e eu faço parte, brevemente, minhas filhas, meus netos, olha o papai, olha o vovô já fez parte dessa história. Olha, cara, é um prazer imenso fazer parte dessa cultura, onde a gente mostra a nossa periferia, pra quem não sabe, sou sobrinho do Tony Brasil, o inventor do Tecnobrega, já vem já na história, já vem já no sangue. Pronto, tá no DNA, é isso que eu ia te provocar, né? Tá na cima! O Tony representa e representa de uma forma muito forte esse movimento, principalmente na cidade de Belém, no estado do Pará. E, te inspiraste no teu tio, o que foi que aconteceu pro Madeirito seguir esse caminho, se descobrir, se tornar esse talento, e tão grandioso que você é pra gente? Cara, acho que todos os garotos aqui tem um sonho de jogar futebol, né? E sempre jogando bola, tudinha, através do passeio, meu time me convidou em 2000, pra mim ser hold da banda Sai Machine. É, trabalhando, carregando casca, a onda, tudinha, e foi em 2001 que surgiu a primeira banda de Tecnobrega do estado do Pará, que eu fosse a mamãe das assassinas, como fosse uma onda totalmente diferente, que era a banda Bundas, né? Do Tecnobrega, tudinho, foi o que eu comecei a fazer os back vocals. E isso foi até 2002, e depois que a banda se tornou como fosse uma vitrine pra mim, eu passei a usar meu nome Madeirito, comecei a fazer minha carreira solo, entendeu? E hoje aí, isso é expandido, já trazido o Gangue do Eletro, produzindo também, junto com o Alessandro Esteclado, com o Luiz Poderoso Chefão, fazendo novos projetos aí, e aguarde que tem coisa nova que tá chegando. Tem novidade, né? Vai chegar muita novidade. E essa parceria, isso é fundamental. Você falou aí do Alessandro hoje, seja bem-vindo, Alessandro, ao Programa Misturado. Isso é fundamental, né? É uma demonstração que a parceria, sozinho a gente não chega em lugar nenhum. Não, não, tem que ter união. Tem que ter união. É, como é, do artista, do público, da periferia, do grafite, da religião, entendeu? A gente tem esse carinho todo. Por exemplo, a gente tem uma parceria, a gente tem um carinho muito com os potentes do brega. A gente tem uma parceria muito, porque é onde tem a escola da dança. E você chega lá nos potentes, ah, não sei dançar. O Nath, a Rainha, a Lady Anne, chega lá e ensina você a dançar lá o Tecnobrega, a Pumbia, a tudinho. E a gente tem essa conexão, essa conexão periférica, isso que é mais gostoso. Eu vou ter que ir lá para aprender a dançar. Quarta-feira, quarta-feira? Que horas? Oito horas. A partir de oito horas da noite. Então já saio. Agora se te leva um sapatinho bacana, porque você vai fazer o baquiar. Não tem problema, eu quero, tá aí, eu vou me comprometer no ar, vou aprender a dançar literalmente com vocês lá. Que legal. Quero saber se alguém quer fazer alguma pergunta para o Madeirita, alguém tem alguma curiosidade. Bora participar, quero que vocês participem, até porque o programa misturado, essa mistura, tudo bem? Como é o teu nome? Camille Vitória. Camille, tem alguma pergunta para o Madeirita, se ele é belemense, que bairro ele nasceu? Quer fazer alguma pergunta para ele? Onde você nasceu? Bairro da Cremação. Tenho o maior orgulho de ter nascido o bairro da Cremação, onde nasceu o Tecnobrega. Nasceu na Cremação? Graças a Deus. Ainda continua morando na Cremação ou fez sucesso e foi para outro bairro, já se mudou, ou continua na Cremação? Hoje em dia eu moro no bairro da Pratinha 2. Na Pratinha 2? Pronto, então pronto, vizinho da gente aqui na Cabanagem. É uma conexão. Aqui pertinho também, aqui nessa redondeza. Mas é tipo assim, dessas viagens que nós fizemos, nós já tocamos na França, já tocamos nos Estados Unidos, mas eu não esqueço a nossa raiz aqui, que é a nossa cultura. Como é que você te aproxima da música eletrônica? Porque você poderia ter seguido vários caminhos da música, você poderia ter ido para um Brega, um Brega mais romântico, mas porque esse caminho teve alguma influência de alguém também? Ou surgiu mesmo o Madeirito? Se não, eu quero ir para esse caminho. Em 2007, quando estava a batida do Tecno Brega, que era o Marlo Branco, o Betinho, aí eu falei assim, porra, eu preciso inventar alguma coisa para ficar uma opção a mais para o DJ. Foi que eu, o Jô e o Benazzo, nós inventamos, aliás, a gente representou, quem inventa tudo é Deus, a gente representou o eletromelody. É uma mistura das batidas do Ben e o Benazzo com o Tecno Brega. pegar aquele instrumento bem gravoso, bem porrada, bem grave, e colocamos, adaptamos com o Tecno Brega. A gente não perdeu a pegada, mas continuou com aquela gravizão, como vocês escutaram na gorrinha, aquela porrada que eu digo no som, que a galera fala que é o rock doido, que é a pressão total. Deixa eu te fazer uma pergunta. Todos nós passamos por isso. Nós vivemos aí, nos últimos dois anos, a pandemia. E a gente sabe que os músicos, vocês foram os primeiros a pararem. E os últimos, literalmente, a voltarem. Durante essa paralisação que todos nós, na nossa vida, tivemos essa paralisação. Mas em você, você especial, Maderito, o que você fez da vida? Continuou trabalhando, continuou fazendo aí pelas redes, pela rede mundial dos computadores, pela Instagram, Facebook, fazendo lives. O que você fez na sua vida durante esse período? Esse período foi muito triste para a minha parte, porque eu perdi a pessoa que me criou com essa pandemia. Perdi também o meu tio, perdi a minha madrinha, muitos entes queridos, muitos amigos. E eu comecei a inventar. A gente começou a elaborar outro tipo de música, misturando outro tipo de letra, outro tipo de rima. Aí você não está dando para a música. Eu comecei também a fazer design, fazer frase, fazer logomarca. Aí, tipo assim, eu sou pau para toda obra. Se me convidar para me cegar sonho em alguma coisa, eu vou lá, eu trabalho para carregar alguma coisa, eu vou lá. Onde tiver dinheiro, eu estou lá, mano. O Bíblia não está dessa, não. Então, pronto. Aline, nessa vida, no trabalho que vocês desenvolvem, você que é dançarina urbana e dançarina de salão, aí com o seu parceiro, o Sérgio Oliveira, o Tecnobrega vocês conseguem? Vocês também curtem? Vocês dançam? Dá para arriscar uns passos? Me fala um pouquinho aí disso. Dá sim, claro. Dançarina toca música e dança, né? Cara, Tecnobrega é algo que eu aprendi, que é a minha cultura, que eu nasci no Pará, que eu sou paraense, e que é uma cultura linda, que tem uma riqueza de instrumentos, uma riqueza de sons, que a gente sempre emprega isso, sabe? E hoje em dia, nas danças urbanas, a gente vem de dança de rua, dança da periferia também. E Tecnobrega é uma dança periférica. Então, a gente tem que... Eu acredito que é muito válido a gente botar isso nas nossas danças, nos nossos... Tipo, abrir a nossa mente. Abrir, literalmente, a mente. O artista tem que abrir a mente. Porque, se não abrir a mente, como é que a gente vai fazer novos estilos, novos ritmos? Se a gente não abrisse a mente, como nasceria o Tecnobrega hoje? Se a gente não abrisse a mente, como nasceria o hip-hop, o swag, o vogue e assim por diante. E, nossa, é incrível. Hoje em dia, a gente faz muita questão de fazer danças urbanas em danças regionais nossas. É difícil. Nem todo dançamento consegue. Então, vocês aceitam dançar com o Maderito agora para a gente aqui no Misturado? Claro, com certeza. Maderito, está contigo. Então, bora dançar aqui, que a Aline e o Sérgio Oliveira vão bailar para a gente aqui. Lota acima. Queda o bairro do Guamá aqui. Queda o bairro do Guamá aqui. Joga o mão para cima. Guamá, então você conhece o Super Pop. Então, vem daí, Alessandro. A gente volta daqui a pouquinho. Mistura, misturado. Joga a mão assim, ó. Pulado, pulo. Pulado, pulo. Bora, dá-lhe a picada. Nas palminhas. Mais forte. Cadê as palmas? Joga a mãozinha. Vai. Aqui na palma da mão. Vai. 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 Faz o caqueado, faz. Faz o caqueado. Faz o gingado. E aí, madeirinto. Qual é a parada? Agora o águia vai dar-lhe uma picada. Vai dar-lhe uma picada. Vai dar-lhe uma picada. Agora o águia vai dar-lhe uma picada. Vai dar-lhe uma picada. Vai dar-lhe uma picada. É seu som que é família da valor. Eu declaro meu amor. Pra você, meu super pop Dança novinha e não tem mancada Quem deixa a coelha vai levar-lhe uma picada Agora o Didi Edson vai dar-lhe uma picada nela Uma picada nela, uma picada nela Agora o Juninho vai dar-lhe uma picada nela Uma picada nela, uma picada nela Calma, novinha, um minutinho Faz o caqueado com o madeirinho Faz o caqueado, faz o caqueado, faz o caqueado Pediu, pediu, pediu pra palavra, oh! É o parado, tudo junto e misturado Reggae tá alta em casa, família, satisfação Vendo o clima do reggae, music, suas vertentes e versões Desligo a televisão, olho pro portão Estava acostumado quando a preta chegava No mesmo horário eu sempre arrumava A casa toda pra você Eu perfumava cheiro de incenso É clima de meditação É a gente na paz Dentro do coração Hoje a saudade do café que você fazia Vou dar nossas ideias sobre a vida ao redor É do meu elogio pra roupa que você vestia Do seu ombro, amigo, quando eu me sentia só Não sei como é que vou fazer Cansei de tentar entender Não, não sei como é que eu vou fazer Vou pra tentar tirar a preta do pensamento E tento resolver os correm do meu dia a dia Seguindo e aceitando as coisas como elas são A gente vive sempre reclamando da rotina Difícil andar na rua Não segura a tua mão A tatuagem nova que você tava escolhendo Eu queria tanto poder ver como ficou Eu falo pra mim mesmo Tudo isso já passou Quando na verdade nem sei o que tá acontecendo Não sei como é que vou fazer Cansei de tentar entender Não, não sei como é que eu vou fazer Pra tentar tirar você A cor da sala do quarto que a gente pintou O cheiro da roupa é No travesseiro e no cabelo do jardim A voz meio rouca as coisas Suas e meninas E fez a saudade daqueles dias Anas inteiras Aquele barracão combina Que hoje é o chão Depois do banheiro E zando a casa Nunca pensava que a gente fosse se deixar Onde o amor reinava Nada parava Tudo mudava A gente se apaixonava Agonia Misturado Não sei como é que vou fazer Cansei de tentar entender Não, não, não sei Como é que eu vou fazer Tudo junto e misturado Vendo clima reggaetal Não sei, não Como é que vou fazer Cansei de tentar entender Não, não, não sei Como é que eu vou fazer Vou pra tentar tirar você Do pensamento É o parar tudo junto e misturado Satisfação total Muita humildade Somos a banda reggaetal Um dia Ei, ei, ei Em clima de paz e positividade total Ei, ei Quem gostou pode aplaudir aí, família Que legal Que legal Que legal a banda reggaetal Valeu Aline Brandão Valeu Sérgio Oliveira Que legal Que show A gente fica muito feliz É a mistura, meu amigo É a mistura Que o programa misturado Que tá no ar E a gente recebe também Com muito carinho A banda reggaetal Apresenta a galera Apresenta essa turma boa Que tá no palco pra gente Com certeza Desde já Muito obrigado pelo convite Por poder estar aqui participando Com esse público maravilhoso Então, reggaetal na bateria O Braulio Babau Na guitarra Salva de palmas Arthur Na guitarra O Arthur No contrabaixo O Lelo Eu sou o Bruno Que legal Que legal Logo fazer uma pergunta pra vocês Aí fala um pouco da história do grupo Como é que surgiu A banda A gente sabe Que a gente vive numa cidade Vive num estado Do Tecnobrega Do Brega Do Melody Como é que foi Trazer o reggae O reggae aqui Da nossa cidade de Belém Dos bairros Da cidade de Belém De todo o estado do Pará Eu acho que o reggae Ele faz parte Da história Da história brasileira Porque entrou por aqui também O reggae Na época das grandes navegações E o reggae tal surgiu Com muita influência Porque a gente sempre ouviu muito reggae E muito rap Então a gente tentou Fazer uma síntese Desses dois estilos Que é o reggae E o rap E surgiu o reggae tal E tem 11 anos Já vai fazer 12 anos Final em dezembro agora Lançamos já três discos E tem mais um pra lançar agora Em junho Em junho Isso Que legal Que legal E já se apresentaram Já se apresentaram Já levaram o reggae aqui Como você falou Dos nossos bairros Da nossa cidade de Belém Para o Brasil Já se apresentaram Fala um pouquinho Dessa trajetória de vocês Também pelo Brasil A gente teve Como é que vocês estão enxergando Bob Marley Dá um testemunho Brega Escuta rap E escutar reggae também Eu acho que o reggae É que vocês estão enxergando com isso A aparelhagem é coisa de paraense Imponentes e majestosas Elas dão um show de estrutura Luzes e efeitos especiais Que botam a galera pra tremer E a energia do público Só no passinho e no caqueado É um verdadeiro rock doido Não dá pra ficar parado As aparelhagens são vitrines De artistas e ritmos paraenses Isso mesmo Elas não tocam só o treme não Te prepara pra curtir Aquele brega marcante Ou se sacudir com a lambada A aparelhagem já faz O coração do paraense tremer Mas olha essa nova Recentemente ela ganhou Visibilidade internacional O rock doido Tá invadindo o mundo E tu? Ainda não conhece As nossas aparelhagens? Deixa de pavulagem Vem curtir o embalo desse som E em doida, irmão Que legal Tá aí o quadro Coisa de Paraense Mostrando as aparelhagens Aparelhagem que tem Um papel muito importante No ritmo musical Do nosso estado do Pará Mas agora a gente vai conversar Dando continuidade ao programa Misturado Na tarde desse sábado A Aline Brandão já dançou Oi Tudo bem Aline? Seja bem-vinda A Aline Brandão Que é dançarina urbana E dança de salão É isso Aline? Isso Sou quase bombril Mentira Mil e uma utilidades Mil e uma utilidades Tá certo Pois é Quantos anos de carreira? Ou quantos anos de salão de dança? Olha, eu tenho 15 anos de dança E de dança de salão Eu tenho uns sete anos Só que eu dei uma parada E depois eu voltei E depois nunca mais saí da minha vida Tanto que Quando eu parei Quem me trouxe de volta Foi esse rapazinho aqui Que me ajudou demais E como ele também veio das danças urbanas Ele veio do break Então ele me ajudou muito A gente casou essa questão Dos dois corpos Das danças urbanas E das danças de salão Que são muito diferentes É muita dificuldade Poder dançar dois corpos Sabe? É bem complicado Então tem que ter muito estudo Muito treino Muito estudo Muita dedicação Muita dedicação Não é assim Chegar do dia pra noite Não, eu demorei muito Pra aprender Quando eu vim Como eu vim das danças urbanas O break Dançar sozinho Depois eu fui pra dance hall Que hoje eu estudo o Vogue Que é da cultura ballroom Que tá crescendo aqui em Belém Tem se destacado cada vez mais Em Belém? Sim, a gente tá crescendo Eu sou da casa de baioneta Sou a Marie Baioneta E assim, né? Como vim das danças urbanas E tal Quando eu fui pro dança de salão Eu demorei um pouquinho Pra crescer Porque é totalmente Um outro corpo E tu aprender a dançar junto É difícil assim, sabe? Pra quando tu é acostumado A dançar separado, né? Perfeito Então tem tudo isso É todo um estudo E tu, Sérgio Muitos anos Na dança Porque o testemunho aí Da Aline Brandão Esse pá Deu certo Vocês já estão dançando aí Um certo tempo Mas na tua vida Solo Esse começo da tua vida Já tem quantos anos? Bom, boa tarde a todos, tá? Meu nome é Sérgio Oliveira Na verdade, eu já tenho 16 anos Nessa vida Que eu não quero deixar Em nenhum momento Mas tive altos e baixos, né? Realmente A vida do dançarino Da dança de rua Ela é muito separada Não porque a gente quer Porque Nós precisamos demonstrar O que nós somos de verdade A nossa característica Que a gente não pode Ser igual a outra pessoa E acaba que Quando a gente Passa por esse momento Na verdade Eu passei uma dificuldade Muito grande Foi uma lesão Por muitos anos E eu acabei descobrindo A dança de salão Como uma válvula de escape E aí essa válvula de escape Pra mim trouxe Essa nova oportunidade De me envolver com a dança Porque pra mim Eu já estava aposentado E aí acabei, né? Estou nessa área Já há seis anos Seis anos Já me tornei um professor Da área Como arte educador E também voltei A participar dos eventos De break Que eu me cuidei bastante Aprendi a Cuidar das minhas lesões Estou ativo Graças a Deus Mas Não é uma coisa Que podemos dizer Assim, é fácil E realmente A parceria Ela foi mais fácil Entre aspas Por causa Que a gente já tinha Essa ideologia De ser diferente Com corpos da rua Pra levar Pra dentro do salão Madeirito Tu como cantor Cara É Tu também dança A gente percebe Nas tuas apresentações Tu também É um dançarino Como essa junção Do cantor Do artista Do dançarino Tu ensaia Tu tem Tu tens Assim Uma Uma rotina Pra que Tu possas fazer Essas apresentações Durante os shows Ou não É assim Chega E põe Pra quebrar É Porque Nossa onda Totalmente Diferente A gente tem A nossa dança Que é agarrada Que é a nossa Tecnobrega Tem dança Do eletromelos Que é a onda Tremidinha E no caso Do dançarino Madeirito Socorro Do bairro da saudade Quando a gente Tem um dia de lazer A bairro da saudade Fica curtindo bacana Também quando vão lá Nos potentes Lá Fica dançando Com a galera Mas A dança Faz parte Da nossa vida Porque a gente tem Que aprender a dançar Porque por exemplo A gente vai pro show E do nada A mulher surge lá Do palco Lá E quando ela dançar Contigo Tu vai ter que dançar Nem que seja Um, dois Só no caqueado Só onda tudinho Tem que dar teu jeito Porque o paraense Tem que dançar Se não dançar No é paraense Aline Além de apresentações Vocês também dão aulas As pessoas que quiserem Aprender Quiserem iniciar Na dança Vocês também Se colocam À disposição Para essas pessoas Fala um pouquinho Também Dessa questão Dos professores Não é isso No caso Você, Aline E você, Sérgio Isso acontece também Na vida de vocês? Olha Sim A gente Dá aula Eu dou aula Estou dando aula Eu dou aula No espaço experimental Dançar E na Cidade Nova É um espaço Muito legal Eu dou aula Particular Mas ultimamente Eu não tenho Dado tantas aulas Acho que Pela questão Também Ai, Deus Vou chegar nessa parte É porque A gente Assim Nós mulheres Também A gente sofre Um pouco com isso Porque normalmente As pessoas Chegam para fazer A aula particular E elas na verdade Querem outro intuito E aí a gente Tem que se pôr Vocês ainda se deparam Com isso Muito Demais Demais Tanto que Às vezes é preferível Dar aula Junto Com um par Porque é mais seguro Para a gente E quando a gente Tipo assim Ah, eu não quero Não vou dar aula Eu me recuso Porque eu estou percebendo Que é outra coisa E aí a pessoa Enfim, né Aquela situação Tem alguém da plateia Que quer participar Qual o seu nome? Rebeca Rebeca Qual é a pergunta Que você quer fazer Para a Línia Ou para o Sérgio? Para a Línia Para a Línia Você se inspirou Em alguém Ou você decidiu Começar a dar aula A praticar dança Assim Na verdade A dança Para mim Ela era como Um hobby, né Era só porque Eu queria ter Uma válvula de escape Queria aprender Alguma coisa Via muitos vídeos Da Beyoncé E tipo Na verdade Eu comecei a fazer aulas Comecei a treinar E quando eu menos esperei Eu só sabia dançar Eu sabia fazer outra coisa Claro, eu sei fazer outra coisa Me proponho a fazer outras coisas Mas tipo A dança É algo que eu não consigo viver mais sem Tipo É algo que É a minha vida Hoje eu vivo de dança Hoje eu consigo dizer Que eu vivo Que eu não sobrevivo Sabe Hoje eu consigo viver de dança Graças a Deus Mas foi um Consegues acordar Pensar na dança Passar o teu dia Trabalhando com a dança E voltar para casa Com a dança Sim, sim Consigo Hoje eu consigo isso Assim Nós sempre temos dificuldades Mas a gente sempre está Passando por isso Isso te dá um orgulho muito grande, né Você poder Isso te orgulha muito, né Sim, porque Foi muito difícil A gente ser mulher Ser da periferia Pensou em desistir Várias e várias vezes Durante o decorrer da vida Sim, a gente sempre Enfrenta essas dificuldades Sempre tem dificuldades A gente tem dificuldades Até hoje Mas aí a gente Tem que ter aquele jogo De cintura Vem dessa dança Vem com a gente O tempo todo Então É isso Legal Então bora reggaetal Tocar mais Aline e Sérgio Vão dançar Para a gente Aqui também É com vocês Reggaetal Misturado Daqui a pouco A gente volta Misturado Reggaetal Maderito 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 reggaetal Vem, vem, vem Rumores e boatos Que eu tava na pior Critica meu trabalho Mas não faz nada melhor E fala mal do meu clã Mas queria tá do lado Eu sigo trabalhando Impaciente Pra aturar Eu te coloco no bolso Arrimo é tiro na queda Eu nem te dou moral Vem se me erra Seu doutor Você não me conhece Também não vai entender Você quer me derrubar Mas eu nasci pra vencer Porque a minha vida Incomoda você Ei, ei, ei Seu doutor Você não me conhece Também não vai entender Se o cheiro da fumaça Incomoda você Se a minha vida Ando incomodando você Deus me guia no caminho E me afasta do mal Uai, uai, uai Enquanto o olho gordo e invejoso Tá levando sal Uai, uai, uai Deus me guia no caminho E me afasta do mal Uai, uai, uai Enquanto o olho gordo e invejoso Tá levando sal Ei O grupo é nervoso Reggaetal é fogo no pavio O bonde chegou Roubou a cena E ele nem viu Ficou bolado Amoado Arranhado É Tudo errado, tio Ele falou Gritou Manipulou Mas ninguém ouviu Tentou sabotar Mas a casa caiu Teu tiro no pé Não se ligou Não trabalhou Coleu Aquilo que plantou Ei Seu doutor Você não me conhece Também não vai entender Você quer me derrubar Mas eu nasci pra vencer Porque a minha vida Incomoda você Uai, uai, uai Seu doutor Você não me conhece Também não vai entender Se o cheiro da fumaça Incomoda você Se a minha vida Andra incomodando você Deus me guia no caminho E me afasta do mal Uai, uai, uai Enquanto o olho gondo e invejoso Tá levando sal Tantriói Já me guia no caminho E me afasta Deus me guia no caminho E me afasta Já me guia no caminho E me afasta do mal Ei Muito barulho, família! Reggae, tal! Só quem gostou Vai aplaudir, então Tão aí pra vencer No jogo pra derrubar Tambores da Amazônia Prontos para ecoar No microfone a mensagem É tiro de HK É morteiro, é foguete É um enxame no ar Guerreiro de zumbi Vereguete Rei, sei lá, se ai Vila, inabondemai E a Babilônia cai O meu Deus é o patuá Canto pro mal espantar É batuque, é o fevo Guerreiro que vem lá do Pará Olha por nós, já, já O povo é a pele que se renova Que sangra a camisa dessa batalha Que aguenta qualquer clima E se adaptar E... Vamos semeando a vitória Pelo caminho estreito Tomando de assalto Vencendo preconceito Tom, Babilô Máximo respeito Máximo respeito Máximo respeito Eu disse Máximo respeito Máximo respeito Máximo respeito Eu disse Máximo respeito Máximo respeito Máximo respeito Eu disse Máximo respeito Máximo respeito Máximo respeito E vou batendo de frente Remando contra a corrente Amor ao meu descendente Todo dia me faz luta Tô gasto todo armado Com a bondade, a coragem A malandragem que leva no bolso Pra tudo, a paz e igual Deus me livre e guarde Do ramela, do vela Da inveja Porque eu não posso me atrasar Porque sigo na bangela Jogando de tá na tela Que vou de brandas Mas ela é plantado que dá Ei! Olha por onde a diá O povo é a pele que se renova Que sangra a camisa dessa batalha Que aguenta o copo da clima E se adaptar E... Vamos semeando a vitória Pelo caminho estreito Tomando de assalto Vencendo o precoceito Vem no Babilão Máximo respeito 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 Eu disse Máximo respeito Máximo respeito Máximo respeito Tudo junto misturado Máximo respeito Muito obrigado pelo convite Reggae tal tá em casa Vem no clima Misturado O Pará Tudo misturado Reggae tal Hey 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 Tchau Chuma Hey 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 Toma É o dance hall É o guitarra É o reggae, é o rap É a mistura Tudo junto misturado É o dance hall Eu disse Máximo respeito Máximo respeito Máximo respeito Máximo respeito Eu disse Máximo respeito Máximo respeito Máximo respeito Banda Reggae tal Valeu galera Pra encontrar a Banda Reggae tal O trabalho de vocês Nas redes sociais Spotify Onde? Spotify Deezer Youtube Só colocar Banda Reggae tal Arroba Banda Reggae tal No Instagram Inclusive Pode seguir a gente lá Muito conteúdo Muito vídeo Valeu É isso Valeu, valeu, valeu Aline Aline Brandão e Sérgio Oliveira Encontrar o trabalho de vocês Nas redes Aonde a gente encontra vocês? Olha, Instagram Facebook Youtube O meu é Aline Brandão Youtube Facebook E o Instagram É Talissa Brandão Com dois S Talissa.brandão Show Beleza O meu Facebook É Sérgio Oliveira E meu Instagram É meu nome artístico Kong Underline Life Que é o trabalho Da dança de rua Que vem Inclusive nós temos O Tecnobreak Que eu estou me aprofundando Nesse estudo Que eu junto o Tecno Juntamente com o Break Na hora da dança Muito obrigado por todos Galera A gente quer agradecer A nossa plateia A gente vai chamar Os dançarinos aqui Vamos fazer uma mistura Muito gostosa No final do programa Nat Show e Leide Vem pra cá Vem pra cá Vem pra cá Sejam bem-vindos Madeirito Oi Tizan A gente quer agradecer A plateia Muito obrigado Pela acolhida A gente aqui Da Usina da Paz Pra todo o estado Do Pará O programa misturado Madeirito Valeu Rede social Trabalho também Onde a gente pode encontrar Se aprofundar Mais um pouco Do teu trabalho Marcos Madeirito Marcos Madeirito Som na caixa Programa misturado Até o próximo sábado Vai pra cima DJ Solta o som Caboeve Bar output Caboeve Bar Minha gente Vamos lá É no Caldeirão Do alan Que a gente Vai se encontrar Caboeve Bar Minha gente Vamos lá É no Caldeirão Do alan Que a gente Vai se encontrar Vai Bora pra cima Os contente Do brega Galera vai dançando, é diversão para você A galera vai dançando, ajeitando pra valer Tem muita mulher bonita aqui nesse caldeirão É no Alô que eu te conto e vou te dar meu coração Cabo, Epibar e Minha, a gente vamos lá É no caldeirão do Alô que a gente vai se encontrar Cabo, Epibar e Minha, a gente vamos lá É no caldeirão do Alô que a gente vai se encontrar E vai! Bora dançar! Até que não prega! Ideal Dragão da Vila, veio pra fazer a festa Vou dançando com a gatinha, cola do testa com testa Essa dança muito louca, eu aprendi fácil, legal Uma festa comandada pelo Dragão Ideal Dança, balança, agita que é legal A festa é mais gostosa se for com o Ideal Dança, balança, agita que é legal A festa é mais gostosa se for com o Ideal Vai! Final batida, DJ! Vai DJ, vai! Vai, vai! Amor, amor, por favor me telefone Nas aparelhagens anuncio o seu nome Amor, amor, por favor me telefone Nas aparelhagens anuncio o seu nome Na rádio não consigo escutar O prega que eu fiz para você Você dizia o que ia botar Por isso não consigo te esquecer Amor, amor, por favor me telefone Nas aparelhagens anuncio o seu nome Amor, amor, por favor me telefone E vem, e vem, e vem, e vem Vai, vai! Vai pra cima, né? Dança e cante sem parar O brega da zorra é muito fácil de dançar Eu disse dança e cante sem parar O brega da zorra é muito fácil de dançar Dança e cante sem parar O brega da zorra é muito fácil de dançar Fala sério Vamos falar sério Ua, lá, vai! E a galera do reggae aqui, só não curtindo, vai! Só não vou, então! Bora misturar tudo! Um, dois, três, quatro Dança e coladinho Dança e solta o danço só Um, dois, três, quatro O brega da zorra A galera já é fã Um, dois, três, quatro Dança e coladinho Dança e solta o danço só Um, dois, três, quatro O brega da zorra A galera já é fã Tá entendo? E assim ó, vai devagar, mas tá entendo, vai Dá pressão, vai Vai virar o DJ Você conhece seu babá, então vá, vá Você conhece seu babá, então vá, vá Você conhece seu babá, então vá, vá Você conhece seu babá, então vá, vá, vá Vá, 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 vá Vá, vá, vá De, 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 mais Alô, Dave e São Reis pra você, filho Sabe aquele carinha que chega com você Com um papo enjoado que só vai te aborrecer Você começa a se ligar, coloca o sininho Cante o brega da zorra, é o brega do babá Você conhece seu babá, então vá, vá 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 Na batida Fabiá Fabiá Alessandro Fabiá Olha o caqueado Bora, banda Vondivlé Aí E bora, bora Vamos logo se mandando a varejeira Tá chegando e tá querendo me alisar Eu não aguento escutar tanta besteira Só toma minha cerveja e o outro vai dançar E lá vem, lá vem A varejeira 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 Bandeirinho Ufa, ha, 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 ha Um bora e bora, vamos logo se mandando a varejeira Tá chegando e tá querendo te alisar Eu não aguento escutar tanta besteira Só falta minha cerveja e o outro vai, 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 vai Lab és o rapaz da prey, nailvos. Lab és a lápia gehe, nailvos. Lab és a lápia biblioteca da prey, nailvos. Labé, 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 labé. Labirão, Jô!� Jô! Vira, 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 vitória, vitória, vitória. Aqui, ó! Olha só a onda assim, ó Tá com pulga na cueca, todinho vim coçar Tá com pulga na cueca, não nada vim dançar Tá com pulga na cueca, robinho vim dançar Tá com pulga na cueca, tá com pulga na cueca Agora se liga, vai! É na pressão, vai! É aparelhagem aqui, vai, vai! Vai, vai! Olha a virada, DJ! Mais pálvora! Joga pra cima, bate na palma da mão Tchau, 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 tchau Tá bem! Segura na batida, DJ! Segura na batida, DJ! Quem gostou, faz barulho! Tchau, tchau! Música Legenda Adriana Zanotto